Você estava falando sobre pequenos empreendedores, o que eu vejo é que as pessoas se preocupam em fazer o que não sabem, ao invés de fazerem direito o que já sabem. Para, 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 para. Repete isso, que eu tenho um grupo de mentoria que eu canso de falar isso praticamente em todo encontro. Cara, não se mete a fazer o que você não sabe, foca no que você é bom. Até porque quando a gente fala de vender um negócio para futuramente, você tem que ter uma empresa que ela roda sem você, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira às 17h45 nós estamos aqui no YouTube e também presente em todas as plataformas de áudio. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e já dá o teu like no vídeo aí, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo pode fazer a diferença para outros empreendedores e distribui para um número significativo de pessoas. Como você já sabe, toda semana, toda terça às 17h45 eu trago o empreendedor aqui para contar os tropeços, as portas que se fecharam na cara, as janelas que se abriram e os desafios que esse empreendedor vem enfrentando. E como eu sempre faço, eu nunca apresento a pessoa aqui, eu deixo a pessoa se apresentar. E nós trouxemos aqui o Júlio hoje, que vai nos abrilhantar com a história de empreendedorismo dele, né? Isso aí, Júlio. Boa, prazer. Primeiro, cara, muito bem-vindo. Obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. Show. Pô, vou contar um pouco de como que eu comecei. A minha história com empreendedorismo é um pouco engraçada, eu tenho pais comerciantes, então desde cedo dentro de casa eu sei que trabalho, principalmente trabalha para você mesmo, é algo que você tem que estar ali presente, 7 barra 7, principalmente pensando em um comércio de pequeno porte ali. E aí, conforme fui crescendo, aos 11 anos mais ou menos, eu precisei de fazer uma viagem para os Estados Unidos, até com o pessoal da igreja que eu frequentava na época, e aí pra levantar fundo pra isso eu comecei a vender palha italiana na escola. Então a gente começou a vender palha italiana, e aí daqui a pouco a gente conseguiu também uns melzinhos na época, uma tal de geleia real, não sei se o pessoal conhece. E aí a gente começou a vender isso no Sinal, lá perto de casa, eu sou de contagem em Minas Gerais, e aí a gente começou a fazer esse processo até que a gente conseguiu levantar fundo suficiente para conseguir viajar. Na época foram umas 20 e poucas pessoas. O objetivo era só levantar uma grana ali para conseguir fazer a viagem. O objetivo era a gente viajar. Era essa a ideia. Isso. E de lá pra cá eu sempre venho pensando em coisas para fazer de negócio, ali quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu entrei numa escola técnica, e aí me ajudou a ter muito visão de mundo sobre o que eu poderia vir a fazer futuramente. Inicialmente eu pensava em trabalhar com alguma coisa referente à loja de informática, que é alguma coisa mais focada em hardware de computação. Que é a tua formação, certo? Que eu tenho um pouco desse background. E aí, conforme o tempo foi passando, eu cheguei aí numa palestra uma vez, de uma moça que ficou muito famosa, mas não por um motivo bom, a Bel Pesce. E aí aconteceu de eu ir numa palestra dela, e cara, ali eu fui como voluntário, e acabou que eu conheci pessoas que eu não sabia nem que existiam na época. Na época ela aprontava para três pessoas ali dentro, e eu como muito curioso, eu saí de lá querendo saber quem eram aquelas pessoas. Eu saí de casa, eu cheguei, eu pesquisei, pô, quem é o tal do João Pedro, que ela tanto falava que estava na palestra? Pesquisando, 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 ela tinha feito uma imersão para o Vale do Silício na época, esse João Pedro tinha ido, e João Pedro nada mais é que o fundador da Hotmart. Isso em 2015. Então, de lá para cá eu comecei a procurar conteúdos relacionados a isso, eu comecei a entrar numa esfera ali de conhecimento que ainda era algo... Isso em 2015? Em 2015, eu estava com 17 anos na época. Em 2015 ali foi a época da rampada da Hotmart mesmo, 14, 15. Eu conheço quem usa a Hotmart desde 2013, que são os caras que são os dinossauros ali do marketing. E em 2015 que eles começaram a ter uma abordagem um pouco mais complexa no mercado, eles conseguiram trazer mais pessoas que não estavam focadas naquela bolha ali do digital inicial. E aí conforme isso foi passando, eu fui consumindo conteúdo, 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 e eu cheguei num modelo inicial que a gente rodava o que é hoje conhecido como afiliação, que a gente trabalha como vendedor de um produto, e esse produto comissiona a gente como se a gente fosse um vendedor. Eu entrei por esse caminho de afiliado. Eu entrei por esse caminho de afiliado. Lá em 2015. Lá em 2015, vendendo o curso de como ensinar as tias da Bíblia da igreja a educar as criancinhas corretamente. Cara, ultra nichado, ultra específico. Na época tinha uma universidade da Bíblia, que o cara chamava, o dono chamava Tiago Burilli. Ele foi um cara que meio que revolucionou esse mercado evangélico, que foi o primeiro cara a fazer um esforço ativo ali para estar vendendo conteúdo de qualidade, entendeu? Então, como sempre teve uma demanda muito grande, o conteúdo sempre estava preso em DVDs que as pessoas vendem dentro das instituições, então ele trouxe uma abordagem ali que foi um pouco diferente. De lá para cá, cara, eu já trabalhei com tudo que você pensava digital. Eu tenho um pouco de background de programação, então eu consegui ter uma abordagem muito boa fazendo site, até chegando, até personalizando algum serviço sobre site. Cheguei a vender plugin de Wordpress, não sei se você chegou a conhecer a plataforma. E aí, tudo conforme aparecia demanda de mercado. A gente pode dizer que o mundo roda em Wordpress. O mundo roda em Wordpress. E sabe o que é mais legal, cara? Eu vim de colégio em técnico e eu fico triste porque a visão dos professores que eles têm lá dentro não é uma visão igual o mercado enxerga. Então, muito professor, quando você virar e falar, ah, eu vou programar em Wordpress, ah, eu vou trabalhar com Wordpress, ah, eu vou dar manutenção em Wordpress, o cara falava, não, você tem que fazer externo, você tem que fazer um PHP cru ali. Só que o mundo, a demanda real, na hora que o cara precisa de levantar uma grana ali e entra no Orkana, quer cadastrar o emprego, Wordpress é uma demanda, assim, absurda. E outra coisa também... E o Wordpress, ele facilita também todo um processo de SEO, né? Todo um processo de SEO. Quando você vai pensar em otimização de tag, otimização de palavra-chave. Até a própria questão tem um plugin bem famoso lá que se chama Yost. O pessoal usa frequentemente para poder facilitar essa questão de otimização sem ter que se preocupar muito com o que está rolando no ambiente externo. Então, é algo surreal, assim. Mas o Wordpress evoluiu nos últimos anos, porque antigamente você tinha uma vulnerabilidade em termos de segurança absurdo do Wordpress. A questão do Wordpress é que ele tem que sempre estar atualizado. Sim. Então, eu já cheguei a trabalhar um pouquinho com segurança ali, inclusive tem até um caso engraçado para contar daqui a pouco sobre isso. E aí, quando a gente vai pegar o Wordpress em si, se ele se mantém atualizado, você não tem problema nenhum. Mas conforme o Wordpress ele está atualizando, aí sim é um problema, entendeu? Porque, normalmente, quando ele lança uma atualização, ele deixa explícito para todo mundo da comunidade... Qual era a falha? ...quais são as brechas, entendeu? E aí, essas pessoas que vão procurando o Wordpress atualizado fazem a festa. Mas, assim, te falar que essa é a pontinha do iceberg para o cara que quer invadir o Wordpress hoje em dia. Tem muito caso de empresa que deixa senha exposta num trelo, um trelo público. Então, é algo que realmente... Principalmente quando você está falando de pequenos negócios... O cara facilita também, né? Tem que tomar cuidado, entendeu? Porque está muito fácil. E aí, continuando a história, em 2016, comecei a trabalhar com afiliação. Em 2017, comecei a trabalhar um pouco com nutracêutico. Então, que é produto para emagrecimento, produto para cabelo... Maiorinha encapsulada, né? Maiorinha encapsulada. Produto para cabelo? É, crescer cabelo... Então, dá uma dica aí, vamos lá. Biotina. É algo bom. Só não sei se no seu caso vai fazer muito efeito. Não, não entendi. É caso perdido, então? Parece, parece. Mas, assim, não fica triste, não, que hoje em dia tem implante para tudo. Ah, para tudo. Mas eu, cara, eu sou bem resolvido com a minha careca, cara. Eu assumi a minha careca com 22 anos. Vou 44. Então, só para você ter ideia, eu tenho a metade da vida com cabelo e a metade sem. Só para você ter ideia. Está tranquilo. E, cara, começou a cair, eu passei a maquininha e depois de um tempo eu comecei a passar a lâmina e está tudo certo. Não tenho problema nenhum com a minha careca. Está tudo tranquilo. Eu falo que quanto mais você se atrela ao seu real eu, né? Mais fácil fica você lidar com o dia a dia, porque, pô, sua autoestima está atrelada a isso. Verdade, verdade. Muito bom. E aí você começou lá em 2016, 2017? Em 2016, 2017. Foi para encapsular. Foi um pouco mercado inútil, sempre com uma especialidade muito forte em tráfego pago. É um dos caras ali que estava como precursor do movimento ali. Estava numa certa guerra ali com o Facebook na época, porque ele nunca dava muita abertura de conseguir fazer anúncio. E a cada dia vem complicando mais ainda, né? A cada dia vem complicando mais ainda. Principalmente com o tema eleitoral. Eu lembro que o que foi um baque ali para todo mundo foi em 2016, nas eleições americanas. Depois daquilo ali, o Facebook nunca mais foi o mesmo, entendeu? Então, problemas que você tinha antes de 2016, de 2016 para frente, foram problemas completamente diferentes. Ô, Júlio, e quando você foi com os encapsulados, você foi com marca própria? Você foi montando a tua marca ou foi fazendo a filiação também? Foi fazendo a filiação. Eu cheguei a ter uma parceria em 2019, que a gente tinha um projeto mais de marca própria, mas não era muito branding. E eu vou chegar no que a gente chegou agora, que foi a minha última empreitada. De 2019, acabou que eu tinha uma parceria. Essa parceria não deu muito certo, mas mais por um erro meu de alinhamento de expectativa. Eu tinha uma parceria com o cara, eu tinha um percentual um pouco baixo da operação, e eu queria estar aumentando esse percentual conforme o tempo fosse passando e o investimento e o conhecimento fosse estando atrelada dentro do negócio. Só não estava combinado com ele? Então, a questão é que eu tinha essa expectativa, eu achava que mesmo ele falando para mim que não teria, eu achava que teria. Tinha 21 anos na época. Então, nessa imaturidade de tentar fazer, mostrar e acontecer, eu meio que fui apagando isso um pouco e focando mais em executar. A gente executou bem, teve resultados legais, mas eu vi que eu estava num momento que eu não tinha o resultado que eu queria, eu não estava no lugar que eu ia crescer o quanto eu queria, e isso, querendo ou não, estava me frustrando um pouco. Nessa época, eu estava morando em São Paulo, morei em São Paulo nove meses tocando esse projeto. E aí, eu voltei para BH, voltei a BH. Eu tinha uma outra empresa que rodava em paralelo, que a gente tinha sites de finanças, e esses sites, eles monetizavam com o Google Ads, etc. E aconteceu que, na época, um dos fornecedores que a gente tinha me deu um calote muito grande. Então, eu meio que tive que dar uns dois passos para trás ali para poder reaprender, reestruturar e repensar as coisas. Eu voltei com uma cabeça que eu precisava muito de alguém executor do meu lado, porque eu sou um cara muito analítico. E nessa aí, eu acabei chamando um parente meu para trabalhar comigo, só que aí eu vi que eu ia cair no mesmo problema que eu tive em outras empreitadas que eu fui passando ao longo do tempo. Que era o quê? O cara via com uma expectativa, eu falava para ele que aquela expectativa não ia ser, e eu me vi no cenário que eu já tinha passado. Só estava em verso. Entendeu? Acabou que não deu certo, durou muito pouco tempo essa parceria, até o início de 2020, na real. E aí, de 2020 em diante, eu fui tocando alguns projetos sempre relacionados com a internet, seja site, monetização de blog, etc. E final de 2020, final de 2020, agosto de 2020, o meu sócio na época, o Pedro, me chamou para a gente tocar um projeto junto, a gente tinha uma certa sinergia na época. E aí a gente ficou falando com o outro, o que a gente vai fazer? Ele tinha uma pegada muito boa de cosmético, eu tinha uma pegada muito boa de digital, sempre foi o meu forte, desde 2015. E aí a gente montou um produto que ficou famoso, a gente chegou a ter parceria com a Sabena Sato, etc., bem legal, chama Boom Boom Cream. Dentro do Boom Boom Cream, a gente começou uma linha que hoje a gente chama de The Creams. Essa linha aí ficou, acho que no top 10 da NVB Brasil nos últimos dois anos, a gente chegou a ter um resultado bem legal, a gente se tornou referência dentro do que a gente faz, e sempre focado nessa questão de alinhar branding com performance. Porque a gente via muito que o pessoal conseguia chegar num resultado legal com performance, mas sempre com aquelas marcas cagadas, entendeu? Era aquele negócio que ninguém ia colocar aquilo numa drogaria. Muito amador, né? Muito amador, entendeu? Até estava tendo um almoço hoje sobre isso, estava falando com os meninos, pô, vocês pensam muito em curto prazo, porque vocês são muito bons em curto prazo. Mas a partir do momento que vocês conseguem alinhar um curto prazo com um longo prazo, aí sim vocês vão ter um tiro exponencial, entendeu? E aí você tem um negócio, né? Um negócio. E é uma coisa que eu passei a entender também ao longo do tempo, é porque eu não precisava de ser o mais sinistro no tráfego, eu não precisava de ser o mais sinistro no copywriting, na questão de persuasão, etc. Eu precisava de ter um modelo de negócio sustentável para que aquilo ali perdurasse por um bom tempo e que eu pudesse colocar boas pessoas para executar funções ali dentro que dariam uma estabilidade para o negócio. Até porque quando a gente fala de vender um negócio para futuramente, você tem que ter uma empresa que ela roda sem você, né? Você sabe que é legal você falar isso, do pensamento a médio e longo prazo? Não sei se você já deve ter visto isso. Tem uma pesquisa da própria Hotmart, já que você citou Hotmart, que nem 1% dos caras que fizeram mais de um milhão na plataforma estão na plataforma, né? Da Hotmart, cara, tem um caso... E o cara não vive mais disso, ou seja, a incapacidade do cara de pensar como negócio e de um pensamento muito mediatista fez ele ganhar, perder, ganhar, perder, e o cara muitas vezes saiu do mercado e conheço muita gente que saiu do mercado completamente endividado. Cara, eu conheço vários casos, eu até estava brincando, tem um evento que rola aqui em São Paulo que se chama Afiliados Brasil. É um evento que normalmente quem tem demais de performance está sempre presente. Sim. E nesse evento, você vai... Eu comecei em 2016, de 2016 para 2017, as pessoas já mudaram completamente. A renovação do público é absurda. Mesma coisa, 2019 para 2021 agora, que a pandemia não teve, mesma coisa. Então você vai vendo que a galera não se preocupa em estar estável, entendeu? O cara fica sempre naquela faço hoje, vou fazer amanhã, faço hoje, vou fazer amanhã. Nunca se preocupa nem com equipe, cara. Então eu conheço várias pessoas que elas giram operações, que são legais, tem lucro, mas o cara não tem equipe nenhuma. Então se o cara fica uma semana no hospital, é foda. Inclusive esse foi um insight que eu tive quando eu estava com apêndice. Eu tive que ficar internado sete dias e eu não consegui trabalhar. Então a empresa meio que estava morrendo nesse caminho, entendeu? Aí eu falei, pô... A sua empresa também teve apêndice. É, exatamente, entendeu? E aí foi um cenário que eu falei assim, e aí? E quando eu estiver mais velho, quando eu tiver um filho, o que vai acontecer? Eu vou ter que parar de trabalhar? Então foram essas coisas que aos pouquinhos foram virando a chave ali para em agosto de 2020 ali a gente começar a start-up que foi a Bumbum Queen. E de onde surgiu a ideia, cara? Cara, a gente queria fazer um cosmético. Bumbum? De onde surgiu a ideia? A gente queria fazer um cosmético. Porque eu acredito que você não deve ser um bom modelo de Bumbum. Olha lá, hein? Pode ser que seja. Acho bom você não descobrir. Tô fora. Então, a gente começou a pesquisar bastante mercado. Eu gosto de fazer benchmark lá fora. A gente começou a ver tendências de cosmético que tinham. Hoje em dia, quando você vai falar de criar marca, eu prefiro muito mais ver o que já dá certo, o que tem uma vertente, o que tem um público, do que fazer algo novo que eu tenho que ensinar. Caso do Bumbum Queen, por que a gente fez um produto que você precisava de ensinar ao consumidor? Como é algo muito inovador, não tem parâmetro comparativo dentro do mercado. Tem o lado bom e tem o lado ruim disso. Tem o lado ruim que você tem que educar o cara. Exato. E como eu venho desse background de marketing performance, foi muito fácil para mim conseguir colocar essa ponta de educação na frente do produto. Porque eu sempre trabalhava na dor antes de trabalhar o produto em si, entendeu? Público 100% feminino ou não? 100% feminino ou não. A gente tem ali uns 15% de público LGBT também, entendeu? Porque o pessoal gosta muito de usar, quer manter a postura. 80-20 praticamente. 80-20, entendeu? Então, assim, é um cenário que foi legal para a gente, esse trabalho. Essa perspectiva de produto em si, de mercado, é algo que eu acho muito interessante, porque quando você vai parar para pensar em produtos que você precisa ensinar, normalmente você não tem concorrência. E por não ter concorrência e chegar validando o mercado, você começa a trazer uma galera atrás. Igual no nosso caso, quem veio atrás da gente não foi ninguém menos que o Boticário. Eles lançaram o que eles chamam de Bumbum Persegura em 2021, que foi um produto que um momento a gente chegou e falou assim, pô, será que esse produto vai ameaçar o mercado? O pessoal até lá no escritório brincou muito, etc. Eu falei, velho, calma, olha para você ver, a Boticário está fazendo um trabalho educacional que a gente ia demorar 10 anos para fazer, eles estão fazendo em um. E a gente vai surfar a mesma onda. E estão fazendo com poder de... Com poder alto, entendeu? Poder financeiro de fazer. Na hora que você pensa, a Boticário é a maior franqueadora do Brasil. Então, tinha um produto que resolvia aquele tipo de dor em todas as franquias do Boticário no Brasil. Então, na hora que meu anúncio ia impactar uma nova pessoa, eles já sabiam que se tratava. Eles já sabiam qual o tipo de produto. Que aí, criou esse nome do Bumbum Care, né? Que é o Cuidado com o Seu Bumbum. Então, foi algo que começou a abrir ainda mais portas para a gente. Outra coisa que abriu muita porta também foi algumas parcerias estratégicas. E o que eu acho, assim, nesse meio termo de marca, é que quanto mais você conseguir fazer seu usuário ficar apaixonado pela sua marca, melhor. Então, a gente precisava muito para o atendimento ao cliente. Nossas caixas sempre personalizadas. A gente tinha sempre uma abordagem que era tratar o cliente como se ele fosse nosso amigo, entendeu? Porque muitas vezes o cliente vai vir reclamar alguma coisa com você. Não é porque você quis errar. É porque ele, dentro de um percurso, por exemplo, a gente chegou a ficar muito bom em logística. Ele gerou uma expectativa que não foi atendida. Ele gerou uma expectativa que não foi atendida. Então, por exemplo, a gente chegou a ficar muito bom em logística e a gente conseguia entregar o produto, aqui em São Paulo, por exemplo, em 24 horas, entendeu? Então, era um cenário que era assim, absurdo. Conta muito. Todo mundo queria ter essa experiência. Em Belo Horizonte também, que a gente tinha CD próprio, a gente conseguia entregar o produto também em 24 horas. Então, foi uma experiência que a gente começou a gerar muito grande. Só que quando tinha um volume de venda estratosférico, aquele cliente que ele estava acostumado a receber em 24 horas, ele ficava decepcionado. Por quê? Ele não sabia o que estava rolando na outra ponta e aí a gente sempre criou a cultura do abraço. Que é o quê? O cliente que ele vem reclamar para você, ele não quer te descascar, ele não quer nada disso. Ele quer um abraço, cara. Então, normalmente, quando o cara vem muito nervoso e você dá um abraço, ele fica calmo, entendeu? Então, a gente sempre resolvendo o problema do cliente conforme é a demanda dele e a gente sempre está toda a questão do over delivery. Então, o cliente teve problema com o pedido, beleza. Entrega mais do que ele espera. Entrega mais do que ele espera. Então, a gente mandava um brinde. Ultimamente, a gente tinha começado a mandar brinde como produto. A gente tem alguns produtos de ticket menor que a gente mandava esse produto lá dentro. E aí, foi um cenário bem legal. No final de 2022, 2022 agora, a gente começou a pensar caminhos diferentes das empresas, eu e o meu sócio Pedro. Aí, a gente optou por eu fazer o eixo da empresa. Agora, em 2023, a minha ideia é estar tocando algumas marcas aí. Algumas eu posso falar, outras não. Tem algumas parcerias que a gente está para fechar. A gente também está montando uma estrutura de Venture Builder hoje lá em BH. Então, a gente vai fornecer toda a estrutura para marcas que queiram ser parceiras dentro da estrutura que a gente tem e que eu posso estar agregando seja com dinheiro ou então uma questão mais de investimento de mentoria, etc. Porque hoje eu vejo muito empresário que está com um produto bom na mão, mas que falta aquele clique para ele poder ter um estralo para o próximo nível. Então, a empresa que o cara está ali faturando 50, 100 mil por mês e que talvez uma coisa, mudança sutil ali, ele vai conseguir faturar 500, 1 milhão. Às vezes o cara não domina a parte do digital mesmo, às vezes ele não domina a logística ou às vezes ele não domina ou tem um alto custo de produção. Basicamente, se você olhar para esse tipo de produto, são esses três pilares especificamente. Você vê dessa forma ou não necessariamente? Com certeza. Eu fui conversar com duas pessoas em BH nessa última semana. Elas têm um produto cosmético, o produto é bom, o produto está tendo giro, está tendo resultado, mas eu passei para ver qual era o custo que elas estavam tendo e era um custo absurdo. Aí eu falei, esse custo não está fazendo sentido. O cara não conhece o caminho das pedras de uma produção mais barata. E aí você começa a pegar o custo alto com o produto, o custo alto com o envio, o custo alto com a embalagem e no final não tem margem. E aí você vê o empreendedor sufocado para investir onde ele deveria estar botando energia, que é no marketing. Ninguém vai conhecer o produto dele sem estar divulgando. E quando você tem contato com essas pessoas ou quando você começou a empreender, você tinha essa noção desses três pilares desse olhar que você tinha que ter para esses pontos ou foi meio que aprendendo na raça, Julio? Foi aprendendo na raça e eu acho que hoje em dia você consegue ter uma visão clara das coisas conforme o tempo vai passando. É aquele negócio que a gente estava conversando mais cedo ali. Conforme você vai aumentando o seu horizonte temporal, você vai conseguindo prever quais problemas você vai vir a ter, entendeu? Sim. Então hoje, por exemplo, eu enxergo que marcas uma prioridade, só que é uma prioridade a partir do momento que você sabe o que fazer. Porque se você não sabe o que fazer... que você entende que ele é uma prioridade, senão ele nunca vai ser uma prioridade. Exatamente. Igual a gente estava falando sobre pequenos empreendedores, o que eu vejo é que as pessoas se preocupam em fazer o que não sabem ao invés de fazerem direito o que já sabem. Para, 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 para. Repete isso. Porque eu tenho um grupo de mentoria que eu canso de falar isso praticamente em todo encontro. Cara, não se mete a fazer o que você não sabe. foca no que você é bom e o que você não sabe passa para outro. Repete, por favor. Cara, eu vou te dar uma dica que eu acho que vai economizar aí dependendo dos seus visões temporais de negócio aí dois a cinco anos facilmente. Se você colocar esforço onde realmente é necessário, eu acho que você vai conseguir economizar um tempo ao invés de tentar entender algo que você nem sabe como funciona ainda que nesse futuro vai te trazer um resultado melhor do que você imagina, entendeu? Então se você pega, por exemplo, um cenário onde você vai ter que aprender uma nova skill ali, seja marketing, seja tráfego, seja logística, é muito melhor você focar energia. Vamos supor que você é um cara bom de relacionamento. Foca energia em arrumar um cara para você ter seis A que você garanta que o trabalho dele é bom, entendeu? Do que você pegar isso como um problema interno para assumir, entendeu? E a maioria, a maioria usa a seguinte, desculpa, eu não tenho recurso para, eu não posso investir nisso. Cara, eu sempre dou a dica, faz permuta, procura uma maneira de você baratear isso. O cara faz proposta de parceria, dá uma parte para o cara, não tem problema nenhum se você não tem a capacidade de botar essa inteligência para dentro do teu negócio. Eu digo que inteligência tem duas formas, ou você desenvolve ou compra. Concordo. Né? Ou desenvolve ou compra. Só que às vezes o empreendedor tentar desenvolver leva muito tempo, então é só você comprar. Sim. Ah, mas não tem dinheiro para comprar. Cara, oferece uma parte do negócio, oferece, sabe? Tem ele. Que formas de você conseguir fazer? Hoje em dia, eu acho que você está em um cenário muito bom porque você tem acesso a informação. Perfeito. E não só a informação de execução, a informação das pessoas que sabem o que você precisa saber, entendeu? Exato. Então essa questão hoje em dia, igual tem um cara que trabalha comigo, por exemplo, que ele começou a trabalhar porque ele me viu no Instagram de um outro cara que ele sabia que trabalhava com marketing. Ele mandou mensagem para mim e falou, pô, você tem uma oportunidade aí? Estou fazendo isso, isso e isso, eu preciso de um caminho para eu poder desempenhar o que eu estou aprendendo. Eu falei, pô, você tem atitude? Então bora. Então eu acho que a pessoa que ela tem iniciativa antes de qualquer coisa, ela vai conseguir chegar onde ela quer, entendeu? Porque ela se coloca predisposta ao risco. Eu falo que é o risco de dar certo, né? Sim. Então se a pessoa se coloca nessa posição ali... É o chamado curso de oportunidade, né? Curso de oportunidade, exato. E principalmente quando você está nessa gana de procurar, de trabalhar para aquilo, as coisas vão acontecendo. Eu acredito muito nisso. Outra coisa que eu vejo como um desafio, um grande desafio do empreendedor, Júlio, é o seguinte, você falou muito de um produto aí, né? Quantos produtos você tinha ou quantos produtos você teve que explodiu? Cara, que foi carro-chefe 1. Às vezes o cara quer criar 20 para explodir. Cara, faz um bem feito que se aquilo ali der certo e dando certo, e às vezes não precisa dar muito certo, não. Dando certo mais ou menos você já tem um puta de um resultado. Então, você não concorda ou sim ou não e aí dá a tua visão como empreendedor que o foco também é uma coisa fundamental num contexto como esse? Com certeza. Eu acho que tem um perigo muito grande quando o cara tem sucesso com alguma coisa que é a síndrome do Midas. Onde eu botar a mão vai virar ouro. Ele passa a mão ali e ele acha que tudo vai ser resolvido, entendeu? Só que a síndrome do Midas, apesar de que eu acho que essa questão da confiança, de exercer a confiança, aplicar a confiança é algo essencial para o sucesso, eu acho que ao mesmo tempo isso pode te deixar cego para pontos que pessoas podem te apontar, entendeu? Então hoje em dia eu prezo muito por ter pessoas de confiança ao lado que eu realmente sei que eu vou poder escutar aquele conselho ou aquela crítica com um olhar menor, abaixa a guarda para o cara ali te ensinar alguma coisa, entendeu? Porque eu sei que tem um insight ou outro que você vai receber, talvez ele não vai fazer sentido agora, mas daqui dois, três, seis meses você vai parar e fala, pô, talvez o Julio, talvez o Sullivan me falou tal coisa que está fazendo muito sentido agora no momento que eu estou de negócio. Porque talvez é uma visão que você já teve por ver outros negócios funcionando, que essa pessoa ainda por não ter passado por esse problema completo onde ela consegue olhar e ter uma visão completa do problema, ela não consegue saber qual que é a saída. Só que é igual um labirinto que você já fez 50 vezes. Se você botou o pé lá dentro, você sabe por onde você vai sair. O caminho é conhecido. Mesma coisa. Sim. Ô Julio, como é que você observa, a gente mudando um pouquinho de assunto, mas continuando no assunto ainda, o que você observa do ponto de vista de tráfego que tem de diferente, por exemplo, nesse mercado, podemos dizer aí dos últimos sete anos, de 2015 para cá. O que você acha que mudou fundamentalmente em tráfego? Eu digo o seguinte, tem dois pilares fundamentais, quem vende e quem sabe fazer tráfego. São dois pilares. Quem vende, manda, cara. Manda. Quem tem a capacidade de vender, manda. E hoje a capacidade de vender, ela está muito atrelada à tráfego. Quase que uma coisa não existe sem a outra. Como é que você observa a evolução do tráfego nos últimos sete anos? Cara, eu vou para um ponto ainda mais baixo. Não é a evolução do tráfego que eu coloco, eu coloco como sendo a evolução do usuário. Porque o usuário de sete anos atrás, ele era um usuário que ele entrava no computador, ele entrava no Facebook, no Instagram, ele tinha uma visão sobre compra naquele lugar. Eu lembro que em 2016, a gente começou a falar sobre anúncio mobile no Facebook. E para todo mundo que vendia, foi meio que um choque porque falou, celular não vende, celular não vende. Até que um dia, um louco lá que eu conheço falou, quero nem saber, vou colocar campanha aqui para mobile. E aí começou essa onda de mobile, mobile, mobile hoje para você ver mobile. Mais de 90%. Tudo agora é mobile first. Entendeu? Então, está todo mundo preocupado em mobile, mobile, mobile. E aí, quando você vai ver que o usuário está mais habitual a fazer compra dentro daquele ambiente, aquilo se tornou um processo que para ele é igual vestir a roupa. Entendeu? E quanto mais próximo de se tornar um consumo comum tiver, mais fácil vai ser você ter resultado com aquele tráfego. E te dou um exemplo, final de 2019, 2020, cheguei a rodar algumas coisas nos Estados Unidos e lá o mercado tem um nível de sofisticação muito maior. E não é porque os americanos são mais inteligentes, não é porque os americanos são melhores de marketing, nada disso. É porque eles têm um mercado mais maduro. É porque eles têm mais acesso à internet do que pessoas comuns, entendeu? Então, na hora que você vai ver uma oferta que aqui tem uma conversão de 1%, lá tem 10%. Por quê? Porque lá, a pessoa que ela entra, a intenção dela já está muito mais clara do que a pessoa que entra numa página para comprar alguma coisa aqui no Brasil hoje. Uma coisa que eu observo sobre, principalmente sobre tráfego e a construção do relacionamento do americano-brasileiro é que aqui você tem que provar muito mais antes do cara abrir a carteira para você. Então, é muito mais conteúdo, é muito mais esteira, é muito mais isso, é muito mais aquilo. Lá fora não, o cara é oferta direto. Então, toma oferta na cara e compra aí. Por que você acredita que isso acontece do mercado americano e do mercado brasileiro? Você tem uma opinião sobre isso? Tenho, são três níveis, tem a pessoa que ela tem o problema e ela sabe que ela tem o problema. O nível de consciência do cara. Tem a pessoa que ela não tem o problema e ela não sabe como... Na real, são vários níveis, vamos... Simplificando em três. vamos tocar nessa parte. Então, aquela pessoa, o americano normalmente, ele já sabe o problema que ele tem, ele só não sabe como resolver. Sim. O brasileiro, quando você vai falar nesse sistema que você tem que educar mais, ele normalmente não sabe o problema que ele tem e ele não sabe como resolver. Então, primeiro eu tenho que fazer ele entender que ele tem um problema. Depois ele olhar meu produto e ter uma perspectiva de o que ele faz. E depois ele descobrir que aquele problema tem uma solução. Exatamente. É igual, quando eu falo, por exemplo, de Bumbum Queen, a gente foi brigar com o cara da clínica de estética. Só que o cara da clínica de estética, ele vende para quem tem dor. Qual era a proposta do Bumbum Queen? A proposta do Bumbum Queen era ajudar em tratamento de celulite, flacidez, e em alguns casos ajudavam muito com foliculite também devido ao efeito hidratante do produto. A gente tinha um apelo bem legal, que o produto tinha uma questão sensorial por conta de um composto que eu não posso falar aqui. Então, ele chegava a esquentar a pele da pessoa e aí a pessoa tinha uma sensação de tratamento e que era o que a gente realmente queria com o produto. A gente não queria um produto para ser uma maquiagem do Bumbum, entendeu? A gente queria algo que realmente trouxesse uma mudança a médio e longo prazo para quem estivesse usando. Porque a gente sempre fazia um comparativo, olha, você vai fazer um tratamento clínico de estética, você vai gastar isso, isso e isso, você vai ter que se locomover. Agora, Bumbum Queen não, tomou banho de manhã cedo, passa, tomou banho para dormir, passa, seu resultado vai ser ótimo. Na hora que você for pegar um Instagram da gente lá, tem cada depoimento que é inacreditável. Tem o antes e o depois. Antes e depois. Que legal, que legal. Porque isso é uma das coisas que você eleva o nível de consciência da tua audiência para fazer a compra, né? Cara, sim. E o mais legal é quando o seu cliente vira seu defensor, né? E como a gente é um produto muito bom... Passa a ser embaixador da marca, né? Embaixador da marca. Então, por exemplo, nesses períodos que tem um volume de venda muito alto e que acontece tendo um atraso ou outro logístico, sempre tem um cliente nosso que está ali no comentário defendendo. Fala, não, fica tranquila. Eles realmente entregam, o produto é muito bom e chegando na sua casa. Podemos dizer que tem uma comunidade Bumbum Queen. Comunidade Bumbum Queen, exatamente. É o que hoje se defende muito dentro do modelo de DNVB, né? São as marcas digitais. Sempre cria uma comunidade. Cria comunidade que facilita o processo. Quando você vai pegar cenários de marcas como Salve, Super Coffee, da Café Inarme, são caras que conseguiram criar muito bem essa questão da comunidade, de forma que até mesmo as pessoas que estão dentro dessa comunidade hoje acabam trazendo outras pessoas. No caso da Super Coffee, eu ainda acho bem legal porque como eles criaram um lifestyle junto, não só a comunidade, todo mundo que está incluído naquele lifestyle ali quer pertencer, entendeu? Eu acho bem massa. É o senso de pertencimento. Quando você pensa o tempo de vida desse produto? Cara, eu acho que o produto ele sempre é feito para morrer. Então, você pega aquele conceito ali de H1, H2, eu acho que você sempre tem que pensar o que vai vir após, entendeu? Outro problema que eu vejo nessa questão de tempo de vida do produto é porque o produto por o melhor que ele seja, ele sempre vai vir alguém com uma proposta de valor parecida ao melhor, entendeu? Ou inigualável. Agora, o que a gente sempre pensava... Ou igualável. Ou igualável. O que a gente sempre pensava lá dentro era se vai vir alguém com essa proposta que seja a gente, entendeu? Então, o trabalho de P&D é constante. Você não pega o produto, monta e simplesmente larga ele de lado porque ele está vendendo. E vocês vêm fazendo isso? Vamos dizer assim, esse upgrade do produto ao longo do tempo? Sim, sim. E ampliando a linha também, entendeu? Porque essa linha, por exemplo, a gente começou com um produto, a gente viu que todo mundo que vinha falar de bumbum com a gente tinha um problema porque o produto não está fazendo efeito. Mas não é porque o produto não está fazendo efeito, é porque a pele da pessoa precisava esfoliar. Tinha muito tempo que a pessoa não fazia nada. Tinha algo antes. A gente começou a entrar com tratamentos complementares. Hoje em dia, a linha, eu saí da linha em dezembro de 2022, a linha estava com cinco produtos. A gente estava com o pezinho cream, barriguinha cream, boquinha cream. Boquinha cream, inclusive, tinha um efeito bem legal que ele dá um pump na boca. Então, dava aquele efeito de preenchimento labial para as mulheres que era bem massa. A gente sempre gostava de trabalhar com sensorial. Barriguinha cream deixava a pele fria. Foi uma experiência bem massa, assim. Então, vocês foram criando outros produtos, seguindo uma mesma linha para, vamos dizer assim, áreas sensíveis do corpo. Exato. O que eu estou chamando de áreas sensíveis aqui é o que existe hoje um consciente coletivo de que é importante mexer. A boca, o bumbum, a barriga e tal. E tem alguma coisa facial? Ainda não. Porque tanto fala-se sobre harmonização facial. Acredito que vocês devem estar olhando para esse... É, o mercado de skin care, cara, e aí entra nessa questão de curva de consciência que eu te falei. Hoje, a oferta de skin care é algo absurdo. Porque a demanda é absurda. Absurda. Não é que você vai falar de rosto hoje. Então, tem bons players vendendo a preços competitivos. É um mercado que eu olho e eu falo, pô, legal, mas não sei se eu quero entrar. Entendeu? Porque é um mercado que ele vai demandar um esforço em eu mostrar a qualidade do produto ali, que vai fazer eu ter um gasto maior e, consequentemente, vai fazer com que eu abaixe a margem, porque é um mercado que já estão todo mundo ali gladiando, entendeu? Tá. Agora, a gente entrou no tráfego e saiu da história do tráfego. Eu vou voltar no tráfego de novo. Beleza, beleza. Que é a questão seguinte. Quem mexe com o tráfego, está nos assistindo, vende produto na internet, principalmente, se estiver voltado para as principais dores, vamos dizer assim, saúde, a parte financeira, a gente sabe que o Facebook gera uma série de restrições com relação a isso, né? Qualquer coisa que você pode pôr lá. como é que vocês fazem para lidar com isso? Porque, vamos lá, você é refém da plataforma. Sim. Ela é o teu, acredito eu, o teu principal canal, pelo menos de tudo que você veio falando até aqui, você foi deixando isso, dando a entender isso para mim, me corrija se eu estiver errado. Como é que você faz para lidar com isso? Porque você deve ter várias restrições no Facebook. Cara, foi sempre um trabalho de muito relacionamento. Então, a gente sempre teve um trabalho a quatro mãos ali quando se fala de rede social. A gente sempre teve um relacionamento muito bom lá dentro, mas quando você vai falar do pequeno empreendedor que não vai chegar com o relacionamento, o que eu acho que o cara tem que fazer? Ele tem que dar um passo para trás. Então, antes dele querer vender o produto de cara, queira captar a audiência que você precisa e dentro dessa audiência que você captou, faça a venda para essas pessoas. Que é o quê? Vou fazer uma landing page lá, uma página onde você vai capturar o e-mail das pessoas ali e essa página, ela vai a pessoas que têm problema com celulite. Então, você vai fazer um conteúdo para aquelas pessoas, você vai entregar talvez um bônus para aquela pessoa ali, vai falar para ela, olha, esse e-book aqui tem um manual de alimentação que a gente até chegou a fazer isso, que é essa alimentação que você vai seguir e vai desinflamar, que é um dos efeitos que causam a celulite, entendeu? Então, com aquilo ali, eu consegui colocar a pessoa no meio do processo que eu sabia que ela tinha a dor que eu precisava do produto, só que eu não precisava vender para ela diretamente, eu não sofria com o que o Facebook vai me restringir. Você tira esse cara do topo de funil e empurra ele para pelo menos o meio do funil. Exato. E quando você vai falar assim de dois específicas, hoje em dia, se o cara vir para mim falar, eu tenho um produto de bem de consumo comum, que é um chuveiro, coisas do dia a dia que você não precisa explicar, isso aqui é uma caneca, por exemplo, entendeu? Então, vamos explicar para o cara que está para a nossa audiência aqui. Eu vou trazer o cara, eu vou usar como atração para este cara um conteúdo que resolve o problema dele. Exato. No meio desse conteúdo, eu estou vendendo o meu produto. Exato. É essa a pegada? A questão é, faça algo que o seu cliente goste e mostre que se ele fizer o que você está falando e ainda adicionar o seu produto, o resultado dele vai ser exponencial, entendeu? Agregue valor para ele. Porque ninguém quer fazer algo que ele vai ter o resultado em uma semana, ele quer fazer algo que você tem o resultado em um dia. Beleza, você não vai entregar o resultado em um dia com o produto, mas você vai diminuir bastante a expectativa de resultado que aquela pessoa teria com o que você está fazendo. Isso do ponto de vista do cliente, lidar com as restrições da plataforma, basicamente é anuncie conteúdo e não produto? Exato. Esse é o caminho que vocês mais utilizam hoje? E assim, eu já fui o cara que brigava com o Facebook. É uma guerra que você sempre vai perder. Hoje é importante. Exatamente isso. Você já sai perdendo. Já sai perdendo. Ela pode ser lucrativa em um momento curto, só que em questão de estabilidade de negócio, você não vai conseguir. Você não consegue sustentar o negócio? Não sustenta, você não vai conseguir ter uma equipe que vai trabalhar diariamente com aquilo, porque o nível de estresse vai ser absurdo. Então, normalmente, quem tinha esses problemas muito grandes e estão com operações estáveis hoje, o pessoal está rodando uma outra fonte de tráfego que chama Native Ads, que são redes como Tabula, Outbrain e tantas outras. MDIG e outras. Mas assim, o que eu falo para o cara que está preocupado em começar a vender ou querer vender é foca em vender algo que as pessoas já conheçam e foca principalmente se você tiver capacidade de criar um produto do zero, porque normalmente você vai conseguir fazer com que o custo de produção ou o custo de compra do produto seja um pouco mais baixo. E aí em mídias que você acaba pagando por um clique mais assertivo que é o quê? O cara que vai clicar ele vai ter uma propensão de compra muito maior do que qualquer outro usuário. Você vai conseguir esses caras facilmente dentro do Google Ads hoje. Então, se esse cara ele quer comprar, normalmente ele já tem a intenção dele bem clara no nível de pesquisa. Hoje em dia dentro do Google Ads a gente tem a ferramenta de anúncio para palavra-chave. O cara do Google, eu costumo dizer que o cara da busca, o Google é o maior solucionador de problema que existe. Quando você vai para o Google você vai com um problema. Ou é uma dúvida que você quer esclarecer ou é algo que você quer encontrar ou você já, às vezes, já sabe, você já tem consciência do problema. Que você tem algo a ser resolvido. Aí você vai para o Google. Claro que você encurta absurdamente a possibilidade de compra do cara. Então faz muito sentido. Você na internet ir muito mais para o Google. Só que aí eu imagino também, vou falar pelos meus produtos, pelas minhas, as minhas coisas. O CAC do cara do Google é infinitamente maior do que o CAC do cara do... Mas você concorda comigo que o CAC do cara do Google é mais assertivo? Não me incomoda nem um pouco de pagar mais caro. Entendi. Não me incomoda? É uma audiência mais qualificada? Com certeza. Eu não sou intrusivo, ele que veio. E eu acho que é o seguinte, quando você vai falar de equipe, você quer ter 10 vendedores ou você quer ter 1? É mais fácil gerir 1 do que 10. Exato. Então pensando nesse modelo de 80-20, de focar no que realmente importa, quando você vai falar de Google para coisas que são mais assertivas, é melhor você ter um atendente que vai atender a pessoa que ela tem 50% de chance de comprar do que ter 10 atendentes que cada um vai atender pessoas que têm 5% de chance de comprar cada um. É tudo uma questão do cara saber equalizar. É que você é um cara que você tem uma cabeça orientada para dados até pela tua formação. Então é muito mais fácil e lógico você pensar dessa forma. Mas isso é uma das coisas mais difíceis de você explicar para o cara quando ele vai para a web. É uma das coisas mais difíceis de você explicar para o empresário. É a questão da qualidade da audiência versus a quantidade da audiência. Tem cara que olha assim e fala um milhão de seguidores. Depende, cara. Se o cara não está propenso a comprar, aqueles caras não servem para nada. E hoje em dia virou uma métrica que é uma métrica que não necessariamente vai te dar resultado algum, entendeu? Eu digo que é métrica de vaidade. Métrica de vaidade. Métrica de vaidade. Você pega perfis imensos, mas quando você vai ver, se vai fazer um público ou alguma coisa nesse sentido, os caras não vendem. Porque ou é uma audiência que está estourada. Igual hoje em dia, tem muito influenciador que faz anúncio de produtos, de aposta, etc. Então, quando você vai ver, esse influenciador, a chance dele vender um produto seu que realmente é bom é baixa. Porque a audiência dele está ali estressada de tanto ver proposta ruim. E quando ele soltar uma proposta boa, a audiência vai encarar... Ele não tem credibilidade. Ele não tem credibilidade. A audiência vai encarar aquilo ali como a mesma forma que ela encara outras ofertas, entendeu? Até pula, nem para para ouvir. Até falando um pouco de branding, como você quer posicionar a sua marca, saiba quem vão ser as pessoas que vão falar sobre ela, entendeu? Porque se você se associa com pessoas que elas estão ali relacionadas com coisas que não estão congruentes com o que você gostaria que um perfil exato de quem fosse defender a sua marca está, não vai fazer sentido no médio e longo prazo ali. Pode ser até uma venda de curto prazo, mas aí no médio e longo prazo com certeza vai sofrer consequências daquilo. Sem citar nomes, né? Vários influenciadores aí já tiveram sérios problemas, inclusive com a Polícia Federal por causa de aposta e coisa do tipo. Então, assim, cara, é assim, aonde você vai posicionar o teu produto e pra quem você vai posicionar o teu produto e através de quem isso acaba contando muito no fim do dia. Hoje, quais são os critérios que vocês usam, por exemplo, pra escolher um influencer pra ser... Embaixador. Embaixador do teu produto. Cara, a gente... Gosto desse termo. A gente tem... Eu não posso falar assim de bumbum em si, eu vou falar de um termo em geral. O embaixador hoje, ele tem que ter algumas características que são primordiais da marca. Por exemplo, o embaixador de bumbum cream, ele tem que ter o mínimo de cuidado consigo mesmo, entendeu? Inclusive com o bumbum. Inclusive com o bumbum. Porque algo, querendo ou não, ele vai vender pra audiência dele. Igual a gente nunca gosta de pegar pessoas que não usem produto. Por quê? A gente não quer que a pessoa passe essa percepção falsa de que aquilo ali que ela tá vendendo não é aquilo ali que ela realmente tá sentindo. Igual a gente não gosta de engessar a pessoa no que ela vai falar. Acho que a gente, quanto mais amplo você deixa pro embaixador se tornar um embaixador, ele falar com as palavras dele, melhor, entendeu? Você dá o roteiro, mas não dá o script, é isso? É, a gente dá um briefing básico mostrando, ah, o produto faz isso, isso, isso. A gente gostaria que fosse nessa linha, mas fala do jeito que você quiser. Que é o que a gente vê que vai ter um melhor resultado no curto. É aquela história, é a verdade. Essa verdade, essa autenticidade gera uma conexão maior. é muito mais fácil isso acontecer, o que naturalmente vai combinar pra mais compra. Sem dúvida nenhuma. Julio, deixa um recado pro cara que tá nos assistindo aqui ou que tá nos ouvindo, que quer empreender, que tá pensando em empreender. Que recado você deixaria pra esse cara agora no final do nosso podcast? Cara, a simplicidade é o maior nível de sofisticação que pode existir. E a partir do momento que você conseguir se manter simples nas suas boas decisões, você naturalmente vai se colocar em um risco, que é o risco de dar muito certo. Valeu. Não complica, né, cara? Não complica. Tem empreendedor que de fato complica. Excelente dica. Esse foi o nosso papo. Tenho certeza que daqui você tira várias lições, principalmente sobre o digital. Não tenho dúvida nenhuma. Cara, muito obrigado pelo nosso papo. Valeu demais pelo espaço aí. Foi sensacional. Até a próxima. Beleza. E depois eu vou ver se o Bubu Queen patrocina o podcast aqui. Vai ser um papo aqui dos bastidores. Então, pessoal, se não curtiu o vídeo, curte. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Tchau.